Esquecer de tomar a pílula anticoncepcional é um ato muito comum entre as mulheres, mas isso não pode se tornar rotina. É necessário seguir à risca as indicações da pílula e de um médico especialista para que o medicamento seja de fato eficaz e não traga efeitos colaterais. Paciente que faz anticoncepção, então assim, esqueceu um dia, também depende da dose do anticoncepcional, mas em geral, tá? Entrar sempre em contato com o ginecologista é importante, porque ele vai orientar de acordo com o anticoncepcional que ela está tomando, tá? Porque depende da dose. Agora, em geral é assim, lembrou, imediatamente tome, entendeu? Passou dois dias, lembrou, continue tomando, só que assim, vai ter que ter métodos de barreira também, porque o risco de engravidar existe. Então, precisa ter um método de barreira de pelo menos uma semana. Então, vai depender muito da dose do anticoncepcional que essa paciente toma, né? E sempre tomar no mesmo horário, isso é muito importante, né? Então, preconiza um horário, ah, vou tomar todo dia às oito horas da manhã. Tenta sempre tomar no mesmo horário, porque o risco dela engravidar é muito pequeno. Cair um pouquinho fora disso, o risco aumenta um pouco. O risco ainda é pequeno, mas ele aumenta mais do que se tomar direitinho. De acordo com a ginecologista, o uso do anticoncepcional pode ser iniciado em caso de três indicações. A anticoncepção propriamente dita, para a mulher não engravidar, tá? Então, o ideal é ela iniciar antes de iniciar a atividade sexual, tá? Nunca assim, ah, já comecei, então vou começar a tomar a pílula, tá? Se possível, se ela já estiver, assim, tentando ter uma relação sexual, começar antes, né? Já vai no ginecologista, ele vai ver o perfil dessa paciente, para ver exatamente o anticoncepcional que ela pode tomar. Porque, como eu disse, tem pacientes que têm enxaqueca, por exemplo. Então, o risco dessa paciente ter um derrame jovem, tomando o anticoncepcional errado, é grande. Outra coisa que ela pode ter, risco de trombose. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Varizes, a gente tem que ter cuidados. Então, assim, o médico vai saber determinar que anticoncepcional essa paciente deve tomar. As outras duas indicações é a acne, tá? Melhora muito a acne, então tem muita adolescente que ainda não tem atividade sexual e começa a tomar anticoncepcional para melhorar a acne. E para distúrbios hormonais, ovário policístico, cólicas menstruais muito fortes. Então, às vezes a paciente é virgem e a gente indica, sim, a utilização do anticoncepcional para o tratamento dessas patologias. A doutora ainda lembra que as orientações de um especialista são fundamentais e reforça que qualquer método anticoncepcional é individual. Sempre iniciar a primeira cartela no primeiro dia da menstruação, tá? Independente do anticoncepcional, é no primeiro dia da menstruação que inicia a primeira cartela. Obedecer os horários direitinho. Não esquecer. Pacientes que se esqueceram, a gente tem injeção que ela pode tomar, tem o anel vaginal, tem o DIU, tem vários outros métodos para essas pacientes que esquecem bastante. Pacientes com enxaqueca, varizes, trombose, alguma doença tipo cardiovascular, diabetes, hipertensão. Nunca tomar o anticoncepcional sem prescrição médica. Eu espero que todas não tomem sem prescrição médica, mas essas precisam realmente ficar bem atentas.